Daniel Ricciardo reclamou de esgotamento mental depois do GP da Áustria. Ele está sendo dramático ou tem razão? Bom, eu acho que tem razão. Bem-vindo ao GPS10. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum aqui, GPS10, sexta-feira de manhã, dia 9 de julho de 2021. A Fórmula 1 tem um descanso essa semana, um fim de semana de descanso, depois de três corridas em semanas seguidas. França e aí as duas na Áustria, GP na Áustria. A primeira rodada tripla do ano. Mas vai ser um ano com quatro rodadas triplas, com o calendário que está posto. Eu separei aqui. Temos Bélgica, Holanda e Itália, depois Rússia, Turquia, Japão e Estados Unidos, México e Brasil. Num calendário que ainda mantém os planos para 23 corridas. Claro que pode haver uma mudança ali no desenho do calendário mais para o final, inclusive na data do GP do Brasil, por conta da desistência do Japão, ou melhor, da desistência da Austrália em organizar o GP desse ano. Há uma dúvida quanto ao Japão e há a expectativa ou a possibilidade de, de repente, uma rodada dupla nos Estados Unidos. Então pode haver uma mudança. Mas com o calendário que está posto, o desenho é esse. São três rodadas triplas. E além dessas três rodadas triplas, é um sem número de três corridas em quatro semanas, quatro corridas em cinco semanas e coisas assim. Especialmente nesse segundo semestre. Então o Daniel Ricciardo terminou na Áustria e falou que terminou com esgotamento mental para a sequência da temporada. Então que ele precisava de uns dias mesmo para descansar. Claro que tem gente que vai maldar essa declaração. Porque o Ricciardo não está fazendo uma boa temporada. Porque o Ricciardo está tendo dificuldades em pegar o carro da McLaren. Porque o companheiro de equipe dele, o Lando Norris, faz um ano primoroso, muito acima dele. Isso tudo é verdade. Agora, também é verdade que o Ricciardo fez, provavelmente, a sua melhor corrida do ano nesse GP da Áustria. Então não faria tanto sentido assim ele sair dando desculpas. E mesmo que seja o caso, não importa. Porque não é exatamente do Ricciardo que eu quero falar. Eu quero usar o Ricciardo como plano de fundo. Porque eu acho que ele levantou um ponto que é muito importante nessa Fórmula 1, maior do que nunca. E nessa Fórmula 1, que tem sim planos de aumentar seu campeonato nos próximos anos. Isso tudo é verdade. A gente está falando de um Mundial que já é extremamente desgastante. E só foram nove etapas de 23. Tem 14 pela frente, de acordo com o meu ábaco. 14 corridas. Mais duas nas próximas semanas. E aí tem o recesso de verão na Europa. Depois do recesso de verão, serão 12 corridas em três meses e meio. Incluindo três rodadas triplas. Gente, é uma loucura. É uma insanidade. A Fórmula 1 começou com um calendário bem espaçado. Mas já há algum tempo não há esse espaçamento. Teve GP de Mônaco. Teve Mônaco e Espanha ali separados por duas semanas. Aí veio na sequência logo Azerbaijão. E aí logo em seguida a rodada tripla. Então, as corridas estão se amontoando. E vão se amontoar ainda mais no segundo semestre. E por que eu falo disso? Eu falo disso porque eu acho que vai ser um fator no campeonato. Vai ser um fator no campeonato. Eu não sei exatamente com quem. Eu não sei exatamente quando. Vai ter gente que vai levar vantagem. E vai ter gente que vai levar desvantagem. Óbvio que para um piloto como o Ricardo, que faz uma temporada problemática, tende a ser muito pior, a questão do esgotamento mental tende a piorar em progressão geométrica com relação a pilotos que fazem temporadas acima do esperado ou muito boas. Como é o caso do companheiro Lando Norris. O esgotamento vai existir, mas o natural é que ele seja um tanto menor. Porque os dividendos são diferentes para cada um. Além de todo o trabalho, de todo o esforço para o Ricardo, há uma pressão muito maior. Há, naturalmente, uma cobrança muito maior dos outros e dele próprio. Porque ele não vem bem. Então, numa realidade que a gente consegue multiplicar corridas, a realidade desse ano é de corridas multiplicadas com relação a um passado nem tão distante assim, onde se tinha 16, 17, 19 corridas. Pode parecer bobagem, mas a diferença entre 19 e 20 para 23 é muito grande. É muito grande. Especialmente adicionadas onde estão essas corridas. Grande parte delas no segundo semestre. Até 2019, a maior parte do campeonato era antes do recesso de verão. Você tinha ali 11 de 20 corridas ou 11 de 21 corridas na primeira parte. O calendário aumentou e a primeira parte desse calendário, ele continua tendo 11 corridas. O que aumentou muito, o que aumentou em duas, em três corridas, foi a segunda parte. Então, essas novidades, essas adições estão alocadas nas costas do calendário. A partir de setembro, com a segunda metade, com a segunda parte, a partir do GP da Bélgica, que tradicionalmente abre essa fase pós-recesso de verão da Fórmula 1. Então, é natural que os pilotos vão ter de lidar com um cansaço maior, não só físico, mas mental mesmo. Porque o cansaço físico, ele existe. Mas o cansaço físico é aquilo. Você descansa, você dorme, você faz um trabalho aqui e ali, um trabalho voltado especificamente para a sua questão física, uma recuperação específica, e você consegue se recuperar. O cansaço mental, ele não é tão superficial. Ele é mais difícil de recuperar. E mais lá para frente nesse campeonato, a gente vai ver um aumento no número de erros, de erros mais sérios e mais leves, de pilotos errando. Não só alguns vão errar mais, esses erros não estarão concentrados, eles estarão abertos, amplos no grid. Isso vai acontecer. Eu estou garantindo a vocês que isso vai acontecer. Porque é um reflexo natural de um calendário que é muito extenso, e o Liberty Media quer tornar quase desumano, com corridas, com 25, 26 corridas no ano, no futuro próximo. Que eu acho que vai ser um negócio desastroso, desastroso. É claro que a NASCAR é um exemplo de uma categoria que tem corrido o tempo inteiro, mas é uma situação muito específica dos Estados Unidos, tanto é que só a NASCAR faz isso. Nem as outras categorias dos Estados Unidos fazem isso, nem outras categorias do mundo fazem isso. Isso é uma coisa da NASCAR. Enfim, é uma tradição que pode ser explicada por diversas formas de olhar diferentes. A Fórmula 1 não é a NASCAR. A Fórmula 1 é algo muito mais profissional, muito mais atlético, muito mais... Os deslocamentos são muito maiores. Gente, eu acabei de falar aqui de uma rodada tripla, Estados Unidos, México e Brasil. Ah, mas o Texas ali, Austin e a cidade do México estão próximos. Estão próximos, mas não tão próximos quanto duas cidades europeias ou até muitas das cidades dos Estados Unidos que recebem corridas semana sim, semana não, ou em semanas consecutivas. E o Brasil também distante. Depois, Rússia, Turquia e Japão. Todas essas distâncias são gigantescas gigantescas para você cobrir em uma semana. É um negócio muito, muito grande. É muito... Assim, é um mundo inteiro. É realmente um mundo inteiro de corridas. Algumas corridas divididas por duas semanas que são extremamente distantes umas das outras. Então, gente, a gente está falando de um calendário que vai sacrificar muito e vai causar erros. a Fórmula 1 maior do jeito que ela está, dando volta ao mundo do jeito que ela dá, indo, voltando, levando coisa, ficando em lugar, enfim, ficando fora de casa, ainda mais em período onde viajar está mais difícil por conta das restrições da pandemia, complica a vida de qualquer um. Qualquer ser humano teria sua vida complicada. e vai cobrar seu preço. Vai cobrar seu preço. A Fórmula 1 se tornou também uma maratona, uma prova de resistência. Se transformou num transtorno mental, sim. Os pilotos vão ter que lidar com esse problema. E alguns vão perder pontos, posições, corridas, e alguns vão herdar pontos, posições, corridas, porque não souberam ou porque souberam lidar com esse cansaço, administrar esse cansaço. Isso é uma coisa muito séria da Fórmula 1 atual e que promete se seguir assim uma toada para o futuro, porque é o que o Liberty quer, é a visão de mercado que o Liberty Media tem. E eu digo isso não só para os pilotos, para a gente, imprensa, mesmo sem ir às corridas, mesmo sem acompanhar a Fórmula 1 o tempo inteiro, sem encarar aeroporto, o nosso desgaste em fim de semana de corrida é grande. É grande. A gente trabalha longas e longas horas, por longos e longos dias. As semanas, elas começam bem antes dos treinos, os fins de semana, com coletivas, com preparação, com discussão de material, com uma série de questões que precisam estar prontas na hora que tiver corrida, na hora que tiver treino. Então, a gente pensa programas, pensa conteúdo especial, acaba a corrida, acaba ali o fim de semana, na segunda-feira, a gente pensa os outros programas, a gente no Grande Prêmio, pensa o Paddock GP, pensa o briefing, o briefing já no dia da corrida, mas pensa o Paddock Cast, a gente debate calendário de pautas para fazer análises, essas análises se somam às coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, é muito desgastante. A gente está cansado. Eu estou morto já. Estou muito cansado. A gente está em julho ainda, a maior parte do campeonato nem veio. Então, se está desgastante, para mim, imagina para os caras que estão rodando o mundo. O Daniel Ricardo tem uma outra questão, por ser da Austrália, ele não vê a família dele há um ano. Então, é óbvio que isso é um desgaste, ou isso não te permite uma recuperação maior. Você tem ali, te cobra um preço mental, evidentemente, porque você não consegue ver sua família, não consegue estar entre os seus. Isso tudo tem um fator, tem um fator, é evidente que tem um fator, e vai ser uma novidade cada vez mais representativa na Fórmula 1 atual. Conforme o calendário cresce, o desgaste dos pilotos, o desgaste mental, que não se resolve com o cochilo, com uma recuperação física na piscina, vai se tornar um fator para definir, de repente, títulos mundiais, para definir posição de mundial de construtores, de diferentes equipes, baseado nos seus pilotos, nos seus mecânicos, nos seus chefes, tomadores de decisões. Então, essa questão do esgotamento mental, que o Daniel Ricardo trouxe à baila, vai se tornar cada vez mais comum. Os pilotos vão falar sobre isso, as pessoas da Fórmula 1, vão falar sobre isso cada vez mais. Mas o Lewis Hamilton acabou de renovar o contrato por dois anos, e um dos fatores para não ter renovado por mais do que só esse 2021, um contrato que ele assinou de um ano só, em fevereiro deste ano, para disputar este campeonato, foi exatamente o cansaço, o esgotamento, era algo que o Toto Wolff também tinha falado. Não saberia se é para continuar, se não é para continuar, porque você está no olho do furacão, você está muito cansado, você está mortificado com o que está acontecendo no mundo, e também com o que está acontecendo com o seu corpo, porque você está desanimado. As coisas te cobram um preço e cobram para todo mundo. Então, questões de cansaço, esgotamento mental, isso vai aparecer cada vez mais na boca dos pilotos nos próximos meses, nos próximos anos, seguindo este calendário, que não vai mudar. Então, o calendário vai seguir crescendo, por enquanto, ou pelo menos vai seguir deste tamanho e vai continuar cobrando o preço dos pilotos, sobretudo no segundo semestre. Quer dizer, no segundo semestre, pense em segundo semestre como o pós-recesso de verão da Fórmula 1, o segundo semestre da Fórmula 1, que foi o que cresceu exponencialmente com essas adições ao calendário. Então, é muito sério o que o Daniel Ricardo falou. Queria saber o que vocês acham aqui nos comentários, curtam, compartilhem este vídeo, e sigam sempre com a gente do Grande Prêmio. Volto numa oportunidade mais para frente. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima.